Ao pedido de destaque para o item 16, o processo 48.533.60.2014.62, recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pelas centrais elétricas do Pará-SA em face de determinação constante no relatório de fiscalização da conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, CVA, da recorrente, emitido pela SFF. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Eu gostaria de destacar também, logo após esse, o item 17, que eu também fiz uma pequena alteração no voto, e estava no bloco, é importante destacar. Aqui o 16 está abrindo ainda. De 10 de novembro de 2014 a 10 de um de 2015, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira realizou fiscalização relativa à conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, a CVA 2014, da CELPA. Tal fiscalização analisou as informações protocoladas pela distribuidora Perante Anel e que serviram de base para o reajuste tarifário anual da recorrente homologado pela Resolução Homologatória, 1.769, de 5 de agosto de 2014. Na referida fiscalização, a SFF identificou, entre outras coisas, diferenças entre os valores de pagamento realizados e os lançamentos na planilha da concessionária. A ausência de lançamentos de períodos de setembro de 2012 a abril de 2013, diferença nos valores de ressarcimento no período de maio de 2013 a abril de 2014, diferença nos montantes faturados em reais, omissão de valores relativos aos contratos registrados na CCE e diferença nos megawatts hora faturados. Com isso, a FFE glosou R$ 22.243.796,07 do valor informado pela CELPA. Em janeiro de 2015, a SFF encaminhou à CELPA o refri do relatório da fiscalização para conhecimento e, após manifestação da concessionária, apresentados os documentos e ou esclarecimentos a respeito dos pontos levantados pela fiscalização em referência, a SFF decidiu acatar a parte dos justificativos da concessionária, o que redundou em nova versão do relatório de fiscalização, reencaminhado ao agente em 3 de fevereiro de 2015. A glosa, porém, permaneceu inalterada. Em 9 de março de 2015, a CELPA interpôs tempestivamente recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo em face ao relatório de fiscalização e, como ponto principal do recurso, está a alegação de que a SFF teria operado em ilegalidade ao fiscalizar valores referentes ao período de setembro de 2012 a abril de 2013. Para a distribuidora, a fiscalização realizada por esta, por estar relacionada à CELPA considerada em seu reajuste tarifário de 2014, deveria compreender apenas o período de maio de 2013 a abril de 2014. Assim, requeriu que os valores referentes ao período anterior, a data dos costos CELPA referentes ao reajuste tarifário de 2014, fossem excluídos de seu objeto. Em 3 de março, o diretor-geral negou o provimento ao pedido de efeito suspensivo, acessório ao recurso, por ausência dos requisitos ensejadores da suspensividade. Nesse sentido, foi emitido o despacho nº 647, de 13 de junho de 2015. Em 26 de março de 2015, a SFF emitiu a nota técnica nº 95, mediante a qual analisa as argumentações constantes no recurso, mas não encontra evidências suficientes para alterar seu entendimento. Em 13 de abril, o processo foi a mim distribuído, e a minha pedida à Procuradoria emitiu para esse nº 597, de 16 de setembro de 2015, é o relatório. Procuradoria? Procuradoria, reitero, para esse nº 597, de 2015, por considerar que a SFF pode fiscalizar a CVA de processos tarifários anteriores. E a Procuradoria opina no sentido de que as diferenças de valores constatadas pela fiscalização sejam consideradas no próximo processo tarifário como um item financeiro. Então, trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto em face do relatório de fiscalização da conta de compensação de variação dos valores de 80 parcela A, das centrais elétricas do Pará, por este ter capturado valores referentes ao período de setembro de 2012 e abril de 2013, o que pugna como ilegal. Alegam que a CVA considerada em seu reajuste tarifário de 2014 deveria compreender apenas o período de maio a 13 de abril. A questão básica posta nos autos, essa anel, por meio de sua superintendência de fiscalização, pode fiscalizar e, eventualmente, alterar o valor da CVA já homologada em processo tarifário ordinário transitado em julgado. A recorrente argumenta que a CVA de reajustes anteriores não pode ser fiscalizada nem alterada, sendo, portanto, legal sua fiscalização. Creio não assistir razão recorrente. No caso, o cálculo da CVA utilizado no processo tarifário de 2013 estava incorreto, pois a SCFF verificou a ausência de lançamento dos ressarcimento no período de setembro de 2012 e abril de 2013. Ora, tendo em vista que a CVA deve, por força da Portaria Interministerial nº 25, de 2002, refletir todas as variações dos itens nos períodos entre o reajuste e a data do efetivo pagamento, se tal não ocorreu porque, como constatou a SCFF, não havia registro de lançamento dos ressarcimento no período de setembro de 2012 e abril de 2013, então é possível concluir que o valor da CVA homologado não estava alinhado ao que determina a normatização setorial do que decorre sua ilegalidade. Então, o que é ilegal é pagar por uma CVA não existente, não fiscalizar uma CVA. Ora, a administração pública se pauta pelo princípio da legalidade e tem o poder dever de ofício de tomar as providências necessárias para assinar ilegalidades e omissões que tenham cometido ou deixado ocorrer. Nesse sentido, cabe à SCFF, nos lindos da sua competência, investigar a legalidade de todo ou qualquer ato emanado da administração, constituindo negligência responsável não fazê-lo. Fica claro com isso que a SCFF não cometeu nenhuma ilegalidade ou investigar a CVA para período anterior ao específico do reajuste de 2014. Apenas por conta da segurança jurídica é que referida intervenção não pode ocorrer a qualquer tempo, mas somente durante o prazo decacional de cinco anos permitido pela Lei nº 9.774 para a anulação de atos ilegais. Então, é claro que existe segurança jurídica que tem um trânsito em julgado, mas aqui no caso de legalidade também tem que se observar é o prazo de decadência. Então, não houve trânsito em julgado na homologação, porque se verificou a ilegalidade nos números utilizados. De fato, é dever da administração anular seus próprios atos quando em base da ilegalidade e constatada a legalidade da decisão que considerou o valor errôneo da CVA no reajuste tarifário da concessionária, deveria a administração anulá-la nesse ponto específico. Como o índice tarifário resultante da decisão legal já foi aplicado, não é o caso de anulá-lo, mas compensar as diferenças de valores. A compensação foi feita pela própria SFF no relatório de fiscalização objeto deste recurso, quando glosou o valor de R$ 22.243.796. No entanto, a compensação feita no próprio processo da CVA de 2014, como feito pela SFF, não está adequada. Haja vista que a CVA, segundo o texto da portaria interministerial, presta-se apenas a compensar a variação dos itens entre a data do último reajuste e a data do efetivo pagamento que exclui a variação de itens ocorridas entre setembro de 12 e abril de 2013. Daí, a procuradoria se manifestou no parecer 597, no sentido que a diferença encontrada pela SFF na CVA do período deve ser acertada em processo tarifário seguinte e considerada como um item financeiro. Então, talvez o instrumento não seja uma glosa. Você precisa identificar que aquela CVA faz referência à competência anterior e trazer isso financeiramente para poder refletir os efeitos corretos da portaria. Então, pelo exposto, e considerando que consta o processo 48.003360, de 2014, dígito 62, voto por conhecê-lo da provimento parcial ao recurso interposto pelas centrais elétricas do Pará, em face do relatório de fiscalização da conta de compensação de variação de valores do item da parcela A, CELP, para excluir do cálculo da CVA de 2014 da CELP os valores não ressarcidos referentes ao período de setembro de 2012 e abril de 2013. Estabelecendo, porém, que esses valores deverão ser considerados no próximo reajuste tarifário da concessionária como item financeiro. Então, aqui a gente está acompanhando a recomendação da Procuradoria. É o voto. Em discussão. Tiago, só não ficou claro para mim essa questão de 2014 ou nesse período seguinte. como é que é, foi verificado após lá o processo tarifário que houve um erro material na apuração da CVA, não é isso? Aí, isso foi, então, identificado e feito lá a correção. Aí, eu só não entendi essa questão da inclusão no período tarifário de 2014, não pode, só no seguinte. A glosa tem que ser naquela competência do exercício que já foi reajustado, que é o exercício de 2013. Então, não é uma glosa na CVA em processamento para o período de 2014. Você tem que trazer isso como um item financeiro. Ah, compreendi. Correto. Quer dizer, você não glosou aqui, você arrumou lá. Não entendi. Quer dizer, você não pode compensar essa glosa na apuração da CVA do ano corrente. Isso. Você tem que apurar na competência correta e trazer pelo índice de correção ou de remuneração adequado lá da própria CVA. Compreendi. Não está certo. Até nesse sentido, já deliberamos alguns processos aqui, né? Isso. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CELPA em face do relatório de fiscalização da conta CVA 2014 da CELPA para excluir do cálculo da CVA 2014 da CELPA os valores não ressarcidos referente ao período de competência de setembro de 2012 a abril de 2013, estabelecendo, porém, que esses valores deverão ser considerados no próximo reajuste tarifário da concessionária como item financeiro. Próximo item.